Hoje pela manhã, uma pane no sistema da rede elétrica causou problemas no aeroporto de Salvador. Quem traz mais informações é a Maria Lorena Alves, da rádio Band News FM. Boa noite, Lorena. A situação já foi normalizada no aeroporto de Salvador? Oi, Carol. Boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha o Band Cidade. Já sim, o aeroporto internacional de Salvador funciona normalmente neste início de noite, após uma pane elétrica que ocorreu hoje de manhã. Segundo a Vansia Airports, que administra o terminal, o problema foi causado por causa de uma falha no alimentador da Coelba e que o gerador do aeroporto foi acionado 10 minutos depois da interrupção, por volta de 9h50 da manhã. Ainda de acordo com a administradora do terminal, o problema não afetou pousos e decolagens, mas os ouvintes aqui da Band News relataram problemas. Um, por exemplo, falou do elevador que ficou preso. Alguns passageiros ficaram presos no elevador após a queda de energia e também uma escada rolante que parou de forma brusca. O motivo da falha está sendo investigado. E ontem, Carol, a gente falou de uma confusão que teve na Câmara de Vereadores de Correntina. Nosso telespectador deve lembrar. A sessão terminou em pancadaria, uma briga generalizada. Os seis vereadores que foram envolvidos, que são suspeitos aí da Operação Último Tango, do Ministério Público da Bahia, foram caçados. Essa sessão, ela votaria na exclusão desses políticos e aí sim conseguiu ser finalizada. Esses seis vereadores foram caçados. Eles foram presos no ano passado, presos temporariamente, e são suspeitos de desviar verbas de Correntina. Agora, teve outra Câmara Municipal que a sessão aí terminou em confusão também. Está virando moda. Em Porto Seguro, os vereadores esquetaram o clima, os ânimos exaltados aí, para eleger a mesa diretora da casa. Os envolvidos chegaram aí até a delegacia, mas ninguém foi preso e a sessão teve que ser suspensa. Essas e outras notícias acompanhem na programação da Rádio Band News FM. Tô folgando Natal, viu, Carol? Feliz Natal pra você. Volto quarta-feira. Tá certo, Lorena. Boa folga, bom Natal pra você e pra sua família. A gente volta a se encontrar na quarta-feira, então. Até. Até lá.